E aí pão, mais um vídeo aqui pra vocês A gente vai dar uma voltinha, passar um pouquinho E aproveitar e gravar pra vocês E aproveitando, mostrar o meu gordinho, como ele tá bonitinho Olha essa igrejinha Quem é o gordo aqui? Você olha que igrejinha Tá fofinho, tá bom Muito fofo, muito fofo Tá fortão Eu sabia que você errou o caminho, tinha que ter reto e reto Mas aí gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal Ruma mil inscritos, a gente tá chegando Eu sei que pra muitos é pouco, mas pra mim é uma grande felicidade Porque canal no YouTube, gente, é difícil, é muito difícil Eu tô muito feliz, falta muito pouco pra bater mil inscritos E se não fossem vocês, nada disso teria acontecido, tá? Então ó, já se inscreva aí, deixa aquele like abençoadinho E sim, bora no momento E aí 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 Bem-vindo, preparamos o ambiente mais seguro para você e sua família. Boas compras. Obrigado. Não vou comprar nada. Gente, acabamos de chegar. Até que o Japão ainda está lotado, né? Não, não. Mas algumas lojas... Nossa, ter fechado que dó. Tipo Marisa, uma loja conhecida, gente. Essa pandemia quebrou bastante gente. Dá dó, hein? Meu, foi uma folha. Estou querendo uma plantinha. Assim é mais barato, ó. Quatro e pouco. Mas a artificial é mais cara. Olha aquele vasinho ali, ó. Só dez reais. Assim é mais baratinho para pôr lá no apartamento. Economiza mais. Olha, seis e cinquenta. Olha que bonitinha é essa. Estou viciadona em salgadinho. Vou aproveitar que está um real. E aí, ó, o yogui. Vou levar esse. Quinjo. 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 Tem uma cebola? Não tem cebola. Não tem cebola. que tal nada. Não tem cebola. Não tem cebola. Que a gente acha bastante promoção aqui Bem legal Olha o chocotone Gente Eu sou Gente, eu sou fascinada por chocotone Olha isso aqui Da Garoto dos Suos Olha isso aqui que é diferente Panetone salgado Nossa Que legal Olha Três Por doze Aqui, ó Um burgão, o que você vai comer? Um burgão, Burger King Você fica incentivando o meu comente Não, não estou incentivando Fica assim Não estou incentivando Eu estou querendo ser fitness e você fica incentivando Na verdade, eu vi lá Na verdade, eu vi lá Na verdade, eu vi lá Aí estava num painel grandão Felipe, comparecer aqui no local Mentiroso Aí eu fui lá, os caras falaram assim Mentiroso Foi, foi assim Pode acreditar que foi desse jeito aí Gente, bora comer O gordão já vai atacando Nem espera Nem gordão Ó, gordão E é duas suas Duas minhas Porque eu sei Gente, eu estou aqui na van Eu vim ver preço de fogão Porque Ah, eu acho que eu já posso contar pra vocês Tá A gente A gente vai se mudar Porque agora eu acho que já está tudo certo Não estava tudo certo Por isso que eu não podia falar pra vocês Mas quem acompanha no Instagram Já estava meio por dentro das coisas E a gente vai mudar pra outro apartamento E eu estou muito ansiosa Então A gente Eu não queria falar dessa forma pra vocês Mas depois vocês vão ver muita coisa ainda E eu vim aqui na van Ver preço de fogão Porque o meu apartamento O meu mesmo Ele é todo planejado E eu vou sair dele Eu não vou poder levar as coisas O cooktop é grudado Então eu vou ter que comprar um fogão Só que eu quero aquele fogão cooktop É um fogão embaixo Cooktop em cima Eu vim ver se aqui na van tem Porque na outra loja É Da van A maior deles Eu vi que tem Quero ver se tem nessa daqui da nossa cidade E eu vou mostrar agora pra vocês E amanhã Eu vou no centro da cidade E aí eu vou ver preço lá também Pra ver quanto Quanto custa lá E se tiver aqui também Nem sei se tem aqui também Ó, tá vendo? Eu não quero fogão assim normal Não sei se ali vai ter Eu não quero fogão assim normal Porque eu odeio fogão Gente, tô sendo sincera Não é por causa do É que eu não gosto Pra limpar tudo Eu acostumei com o cooktop Eu quero assim, ó Tá vendo? Ai, que coisa mais linda É fogão e cooktop em cima Tá vendo? É um cooktop em cima É assim que eu quero Eu não gosto de fogão Olha esse Que lindo Mas são todos grandes Não cabe Tem que ser só de quatro bocas É assim que eu vou levar, gente Ó, o cooktop em cima E o fogão em baixo Não gosto assim Só que não tem Ó, tudo grande Eu precisava de um pequenininho Ai, olha esse Igual o meu Meu é da Consul Olha que Gente, olha que charme Esse aqui Ai, meu Deus É muito lindo Bom dia, bom dia pra vocês Tô de volta Não te esqueci de, né Cheguei do A gente foi lá no shopping Dar uma volta Com os primos do Felipe Aproveitei Fui ver o fogão Cheguei Capotei Esqueci de Falar pra vocês É Mas vou dar continuidade Aqui no vlog Eu vou lá fazer Terminar de fazer A papelada lá Por causa da nossa mudança Se der tudo certo Provavelmente hoje A gente pega a chave Não queria contar Desse jeito pra vocês Mas ontem acabou Que saiu assim Tipo É E se pegar a chave Eu já vou fazer Aquele tour Pra vocês Pelo novo apartamento E é isso aí Gente Então Continue aqui comigo Que eu vou dar continuidade Desse vlog Pra vocês Gente Eu fui lá No centro Acabei nem mostrando Nada pra vocês Nem deu tempo A correria Aí eu tô vendo O fogão Pra gente comprar É Por causa da mudança E eu quero esse R$48 R$48 Ou agendada 16 dias Sei lá Mas é rapidinho Particularmente Amanhã ou depois Já tá chegando Na loja Eu vou ter que pagar Alguém pra ir retirar Porque provavelmente Não cabe no carro Então compensa mais Pagar esses R$48 Aqui E o preço Tá bom De R$999 Por R$629 E particularmente A gente vai comprar esse Eu gostei do design A altura dele É muito boa Também Olha que fofo Todo Temperado Em vidro Acho que é assim Que fala Mas particularmente Eu acho que é esse De todos Que eu pesquisei Vai ser esse Que eu pesquisei